Olá, boa noite. 18 horas e 33 minutos, nós estamos entrando no ar para apresentar o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário, logo depois do radar, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa e quando eu digo tratamos, eu estou dizendo que a gente tenta resolver todas as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um deles. Vocês podem usar os nossos endereços que a gente vai colocar na tela aí. Vocês podem mandar usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. Podem usar também o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba TVE.com.br. O nosso WhatsApp, que é 984516352. Se você quiser, pode até pegar o telefonezinho, deixar de lado assim, na horizontal, gravar a pergunta e mandar. A gente usa aqui também sem problema nenhum. Está bom assim? Então perguntem, perguntem à vontade. A gente não vai deixar ninguém sem resposta. Todas as perguntas que chegam aqui são catalogadas e vão sendo respondidas à medida que vão chegando. Está bom assim? Para todos nós, estamos combinados, vamos tratar da coisa dessa maneira. Vamos esclarecer as dúvidas e não vamos pensar mais nesses problemas que a gente tem durante toda a vida com todos esses assuntos que a gente está tratando aqui. Eu hoje vou tratar de direito de imobiliário. E tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o doutor Henrique Robaina. Boa noite, doutor Henrique. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Está bom da voz hoje? Melhorou. Sem problema nenhum. Agora eu consigo falar de forma mais clara. O doutor Henrique estava preocupado com a voz dele porque nessa época do ano ele tem escritório em Gramado também, lá é muito úmido. Mas agora, felizmente, está tudo bem. E é muita troca de temperatura, Porto Alegre, Gramado e outros lugares. Então, acaba sendo... É, eu... A nossa diferença de idade não é tanta, Machado. É uns vários anos. Então, eu sinto muito isso aí também e em seguida eu estou com um problema de voz. Mas isso acontece. A gente resolve nada que um... Muita água resolve. Muita água não resolve. Está bom? Falando em muita água, daqui a nossa canequinha, está? O doutor Henrique está usando hoje também. Todos vão usar a partir de agora. Doutor Henrique, tem muitas perguntas aqui que a gente recebe dos nossos telespectadores e eu vou lendo na medida do possível para que o senhor possa esclarecer com o nosso telespectador sobre as questões do direito imobiliário. Perfeito, Machado. A primeira é da dona Silvia, que mora em Novo Hamburgo. E ela diz assim, ó, compramos um imóvel, pagamos ao dono, fizemos um contrato de compra e venda, porém não foi passado pelo cartório. Então, não possui validade. Após alguns anos, fomos intimados por uma suposta imobiliária que estava como responsável pelos terrenos. Logo, negociamos e foi estipulado um valor a ser pago de R$ 95 mil. No entanto, já pagamos muitas parcelas e esse valor não diminui. Pelo contrário, está aumentando. Entramos em contato com a imobiliária e eles disseram que isso é normal, devido ao fato que esse valor é tabelado com base no IPCA. Caso continuar assim, vamos acabar pagando o dobro do valor acertado. A imobiliária nos informou que ao final de 20 anos a dívida deve estar quitada. Gostaria de saber se essa informação possui veracidade, porque toda essa conversa foi desenvolvida apenas de boca. Bom, dona Silvia, toda essa situação é muito atípica. O fato de ter havido uma promessa de compra e venda, ela não ter sido levada ao cartório para um reconhecimento de firma, não ter sido feita uma escritura de compra e venda, isso não invalida o negócio. Existiu um pacto entre o antigo proprietário e a senhora e esse negócio é válido independente da forma em que ele foi estabelecido. Não significa que haveria transmissão de propriedade por conta disso. Mas o que eu vejo de importante? Essa questão do crescimento do saldo devedor por aplicação de índice acontece, a gente tem uma impressão de que o valor está aumentando ao longo dos anos, mas isso é uma impressão, porque o pagamento de parcelas vai abatendo e até que se chega a um ponto que aquele saldo devedor desaparece. Mas eu acho que a questão antecede a tudo isso, acho que a senhora deve investigar no registro de imóveis quem efetivamente era o proprietário desse imóvel e verificar qual a correlação desse antigo proprietário com essa imobiliária, fazer uma análise mais profunda para saber se a senhora está negociando com as pessoas corretas, porque pode acontecer de ter havido alguma situação estranha e a senhora está tratando com pessoas que não tinham habilitação para dar prosseguimento a esse negócio. Pode ser até que a senhora já tenha até quitado a compra que fez e ter direito à adjudicação compulsória, a transmissão da propriedade por força de uma decisão judicial. Então, o primeiro ponto é investigue melhor isso aqui, contrate um advogado da sua confiança, que tenha conhecimento em direito imobiliário ou um especialista na área para que ele realize uma investigação do negócio que a senhora fez. E aí, a partir disso, aprofunde essa análise. Doutor Henrique, o senhor falou logo no começo, começou a responder a pergunta sobre o problema de não ter sido registrado, não sei o que, essas coisas todas não vão invalidar o negócio. Mas eu acho que todos os negócios que são feitos, eles devem ser feitos na sua totalidade, com registro, com tudo, para que a pessoa mais tarde não tenha problema. Porque a gente tem a transmissão da propriedade, é importante que se, em um determinado tempo, a partir de um cumprimento de determinadas obrigações, se faça a escritura de compra e venda e se leva essa escritura de compra e venda a registro no registro de imóveis. E isso efetivamente transmite a propriedade e encerra a questão. Mas, assim, boa parte dos negócios feitos no Brasil, eles têm irregularidades, sejam na forma, sejam com requisitos relativos ao imóvel. Então, é uma gama de irregularidades que a gente se depara no dia a dia, mas que não invalida o negócio. Mas que, claro, deixa esse adquirente com um certo grau de risco. A gente não sabe com quem está negociando. Pode ser que alguém se diga ser proprietário de um imóvel e não é. E, às vezes, nessas situações aqui, a gente percebe isso, que alguém se aproveitou de uma situação, teve a posse momentânea do imóvel, se declarou proprietário e vendeu sem ter tempo para um uso campeão, por exemplo, que nos permitiria, no futuro, regularizar a propriedade também. Então, é uma situação delicada. O ponto principal é investigar. Claudiane não mandou dizer de que cidade é, mas diz o seguinte. Gostaria de saber se a autarquia do Estado pode vender 85% de um imóvel e ficar com 15% da mesma matrícula. Ser feita a convenção de condomínio e não individualizar o restante. No caso, os 15% que são lojas que não têm matrículas independentes. Essa pergunta eu vou deixar só com o senhor, porque o senhor pode entender. A questão da alienação parcial de um imóvel, ela é possível. É possível que um ente público venda uma fração do seu imóvel sem nenhum problema. A questão é que, aqui me parece, que o imóvel em si, ele tem certas irregularidades. Ele é um imóvel em condomínio e esse condomínio não está formalmente acabado. Isto não invalida a venda, mas a questão da regularização do condomínio, ela deve ser tratada. Não é um empecilho, mas é algo a ser resolvido a partir dessa alienação. Então, a dona Claudiane é menor que dê uma olhada lá no... Isso. Para regularizar tudo. Isso. Verifique toda a situação documental desse imóvel adquirido. Verifique a situação física dele, de que forma esse condomínio deve se comportar. E, a partir disso, estabeleça com o ente público a regularização dessa situação do condomínio. O regramento do condomínio que ficou instituído. O senhor Hernani mora na cidade de Osório. Ele disse que uma empresa fez uma oferta para a compra da casa dele e eles acabaram confirmando o negócio. Na véspera de assinar o contrato de compra e venda, o representante da empresa disse que só assinaria o contrato se eu diminuísse 50 mil reais no preço do imóvel. Ele quer saber se essa é uma atitude correta. Bom, senhor Hernani, na verdade, não é uma atitude correta. Foi um provável artifício da empresa para tentar obter um valor menor na finalização do negócio. Eles criaram uma situação de negócio e, quando chegou na hora da assinatura, eles lhe disseram, olha, eu só assino se diminuir 50 mil na conta. O negócio havia sido aceito previamente. Se tivesse sido formalizado isso aí, poderia até se discutir uma eventual indenização pela desistência. Então, a atitude deles não foi correta nesse sentido. Foi um artifício de negócio. Acredito que, de repente, se o senhor segurar esse negócio, talvez eles desistam da ideia do desconto de 50 mil, porque, possivelmente, um negócio é interessante para eles. Claro, porque se a pessoa vai lá e oferece 500 mil, depois, olha, eu só compro 450. Se esse 500 mil estava bom antes, continua bom. É, continua bom. Eu acho que foi uma jogada de última hora. O senhor Rafael mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, adquirimos um apartamento depois de uma visita prolongada ou mesmo. Esperamos que o proprietário fizesse a sua mudança para, então, morar no apartamento. Para nossa surpresa, o antigo proprietário retirou torneiras, pisos e tomadas elétricas. O apartamento está diferente do que vimos e adquirimos. A reposição das peças retiradas vai custar muito caro. E o senhor Rafael quer saber se o antigo proprietário pode fazer isso. Bom, Rafael, é uma situação delicada, é bem atípica. É raro nós nos depararmos com esse tipo de situação no dia a dia, mas ele não pode agir assim. Ele vendeu o imóvel sem fazer nenhuma ressalva com relação a itens que ele retiraria do bem. Então, se ele fez isso após a conclusão do negócio, ele fez de uma forma... De uma forma... Agiu de má fé, no caso. Faltou a palavra. Mas nessa situação, Rafael, é importante demonstrar que o imóvel sofreu isso aí. E talvez a melhor maneira disso é ou nós termos prova testemunhal de que ele praticou essa dilapidação no imóvel ou pedir uma produção antecipada de prova fazendo uma vistoria no imóvel para materializar que o imóvel foi deixado nesse estado. E a partir disso aí, cobrar dele inicialmente através de uma notificação ou de uma ação judicial se houver uma recusa de ressarcimento ou de recolocação. É uma situação delicada, não se espera quando nós compramos um imóvel, mas infelizmente é necessária uma atitude, vocês estão corretos e ele está errado. O pessoal vai lá olhar um apartamento, aí o apartamento não tem torneio, não tem tomada elétrica, não tem nada, não, esse apartamento eu não quero. Não é impossível, mas eu tenho que ter, olha, eu gosto de tudo que tem aqui, vou levar tudo. Claro, claro. A persiana, o ar, a torneira, o sanitário daquele banheiro que eu trouxe de Portugal, qualquer coisa assim. Claro. Mas tem que constar no contrato. Mas tem que constar no contrato. Não pode ser uma surpresa quando a gente pega a chave e vai entrar no imóvel. É, tem coisas que a gente vê aqui. Bom, o senhor Oswaldo mora na cidade de Triunfo. Faz cinco meses que comprei um imóvel e agora recebi uma notificação da prefeitura informando que meu imóvel será leiloado caso eu não pague o IPTU atrasado. Procurei o antigo proprietário que diz não saber do problema, já que o imóvel era ocupado por um filho que pagava todas as despesas normalmente. A responsabilidade é do senhor Oswaldo ou do antigo proprietário? Ele está perguntando. Isso, até eu vejo que ele tem uma dúvida também ampla com relação à própria responsabilidade da imobiliária. O que acontece, Oswaldo, o antigo proprietário com certeza é responsável pelo adimplemento desse débito. Não seria se tivesse constado no contrato de vocês que o senhor, quando adquiriu o imóvel, se responsabilizaria por isso. Gaguejei um pouquinho. Mas não. A palavra é difícil. Mas, no caso, não aconteceu porque o senhor foi surpreendido por essa informação. Então, ele é o responsável inicial por isso. O senhor pode cobrar dele para que ele adimple essa dívida ou se o senhor vir adimple ele em função dessa execução para não correr o risco de um leilão, eu acho que a urgência aqui, ela chama uma resposta rápida, o senhor pode cobrar isso aí através da via regressiva. Mas também eu vejo que quando a gente tem uma intermediação feita por uma imobiliária, a imobiliária também é responsável por fazer essa investigação. Analisar a situação do vendedor, para ver se ele não põe risco, se ele não causaria uma anulação futura do negócio e também eventuais dívidas relacionadas ao imóvel ou qualquer outro problema relacionado ao imóvel. É necessário que esse profissional que intermediou o negócio, ele também aprofunde essa análise e lhe diga antes da gente assinar o contrato se existe algum problema a ser resolvido. Quando a gente não realiza esse trabalho corretamente, a gente também se torna responsável por esses resultados. Então, acredito que aqui também a imobiliária é responsável por isso. Não é unânime, algumas vezes entendem que não. Mas eu entendo que sim e muitos juízes também entendem que a imobiliária se torna responsável por essa falha nesse momento da intermediação. Sim, porque a pessoa está em casa lá bem tranquila da vida, comprou um imóvel e daqui a pouco chega nas outras pessoas, vai perder o óbvio, não pagou o IPTU. Não, e às vezes acontece por outros problemas, dívidas significativas do antigo proprietário que causam a anulação do negócio por força de uma são pauliana. Então, tu conclui o negócio, escritura pronta, adimpliu, pagou a integralidade do preço e quando vem, perde a propriedade porque a compra e venda foi anulada. E esse vendedor não tem como te ressarcir novamente, porque já devia para outro valor significativo. É delicado, é importante sempre investigar e quando não se investiga direito, quem era responsável por isso se torna responsável por eventuais indenizações. O senhor Derli mora em Shangri-La, o senhor tem casa em Shangri-La ou Atlântida? É em Shangri-La. É em Shangri-La, bom, então é um vizinho seu aí. Comprei uma casa através de uma imobiliária local faz três meses. Agora as paredes internas e uma externa estão apresentando rachaduras. Fui até a imobiliária e eles me disseram que não são responsáveis, já que o imóvel foi entregue em perfeitas condições. A casa foi construída há três anos. Ele quer saber se a imobiliária está certa e se ele terá que arcar com as despesas. Bom, nessa situação a gente tem uma responsabilidade do construtor e não da imobiliária. O construtor ele deve garantir o imóvel, a solidez e segurança desse imóvel por cinco anos ou garantir em função de problemas que tenham surgido dentro desses cinco anos, mesmo que eu perceba isso aí após sete, oito anos da finalização dessa obra. Então, acredito aqui que a imobiliária não tem como prever realmente problemas estruturais no imóvel, mas essas questões de rachadura, de fissuras, de problemas estruturais, ela deva ser cobrada de quem realizou a construção do imóvel. Isso é bem comum, é muito comum. Na praia é um problema mais ou menos normal, por causa do terreno que cede. Na verdade acontece muito em função do material que é utilizado, da composição ou uma obra realizada com uma velocidade muito expressiva que não deu tempo de fazer a maturação desses materiais, que tem um tempo de secagem. Então, muitas vezes uma obra muito rápida a gente percebe problemas estruturais no futuro e alguns até são sérios, a gente vê problemas de laje em imóveis que poderia causar o desabamento e um efeito, um dano à saúde das pessoas que estão morando ali, até mais graves. Mas aqui a questão, ela se dirige a quem realizou essa construção. A dona Alice mora aqui em Porto Alegre. Isso aqui não deve ser uma coisa muito incomum também. Faz dez anos que sou proprietária de um apartamento. Agora decidi aumentar um dos quartos e construir uma parede na varanda. A varanda é a popular sacada, aquela que a gente chama. Ontem recebi uma notificação do condomínio determinando que devo demolir a parede, pois a mesma está destoando da fachada do edifício. Ela quer saber se ela é obrigada a demolir essa parede, doutor? Bom, todas as alterações numa unidade que está dentro de um condomínio, quando essas alterações são externas e elas alteram a fachada do prédio, elas dependem de uma aprovação unânime de todos os condôminos. E não é nem aquela assembleia que a gente realiza, que tem a maioria aprovando uma determinada alteração de fachada. Precisa da unanimidade dos proprietários. Então, nessa situação, se a gente tem a resistência de um, bastaria para que seja necessária a demolição. Então, infelizmente, sem a senhora conseguir obter a aprovação dos demais proprietários, vai ser necessário que a senhora restaure o imóvel ao status que ele possuía anteriormente, infelizmente. Eu fui morar num prédio uma vez, que era todo de sacadas na frente, e algumas pessoas resolveram fechar as sacadas. Então, o prédio era todo, se a gente olhava na frente, umas sacadas eram fechadas com acrílico, outras com alumínio. É comum até que se tenha uma previsão prévia de que forma essas sacadas podem ser fechadas. Quando o fechamento é só com vidro, existem alguns magistrados que entendem que pode ser feita o fechamento só com vidro, sem que ocorra a aprovação unânime, mas muitos ainda entendem que sim, porque também afeta a fachada, tem essa alteração visual, e aí também dependeria disso. Mas sem a aprovação unânime, eu acho que é um risco, e que também poderia demandar algum condomínio insatisfeito, com o prejuízo, a imagem do prédio que ele adquiriu, onde está a unidade que ele adquiriu, ele demandasse pedindo que se desfaça determinadas alterações. É. Construir uma parede lá, pode perguntar, pelo menos, antes de começar a obra. Exatamente. E é importante que se submeta aos demais condôminos, já com um projeto feito por um engenheiro, por um arquiteto, com um cálculo estrutural, que é importantíssimo, porque eventuais obras podem causar um desabamento de uma parte de um determinado prédio, e que também essa alteração que se deseja fazer seja previamente autorizada pela prefeitura, porque mesmo que o condomínio unânimemente aprove, a obra não se torna regular por isso. É importante que o município também aprove a alteração. Está certo. É extenso o assunto. O senhor Moisés mora na cidade de Cachoeirinha. Há cinco meses comprei uma casa. Fiz o registro da compra e comprei e venda no cartório e me mudei faz quatro meses. Na semana passada, recebi a visita de uma senhora afirmando ser a verdadeira proprietária do imóvel e que a pessoa que me vendeu a casa era apenas locatária. Ela afirma que a escritura é falsa e que era a posse do imóvel. O senhor Moisés quer saber se ele tem que sair do imóvel, doutor. Bom, Moisés, é uma situação delicada. A gente está lidando com uma falsificação de documento ou não também, né? Não sabemos. Infelizmente, aqui, será necessário que tu investigue melhor o que aconteceu, quem era a pessoa que assinou a escritura para ti, levar isso ao tabelionato para que eles façam uma conferência da escritura que foi produzida, da assinatura que foi reconhecida, que se verifique a cópia dos documentos utilizados. Será necessário aprofundar essa investigação e tentar descobrir a situação desse vendedor, quanto tempo ele estava no imóvel, se ele efetivamente era um locatário, porque ela tinha essa... a proprietária, que se diz proprietária, chegou já sabendo que aquela pessoa que assinou a escritura era o inquilino. Então, já existe um prévio conhecimento de tudo. É importante investigar para saber o que é efetivo nessa situação. Tem que saber bem o que está acontecendo. E a posse, ela vai decorrer de uma discussão, após uma investigação, após eventual ação judicial discutindo essa validade do negócio, que a posse vai ser tratada. Antes disso, tu é vítima de uma situação delicada. Vou lhe fazer uma última pergunta. Ela vem da cidade de Vacaria, dona Sônia. Ela diz que tem uma filha maior que vai morar em Porto Alegre para cursar a faculdade. Ela gostaria de alugar um apartamento para a filha, mas ficou sabendo que as imobiliárias exigem fiança de proprietários de imóveis na capital. Ela diz que tem bons fiadores lá em Vacaria, mas que são proprietários de imóveis na cidade. Ela quer saber se isso é verdade. Bom, isso é uma regra particular da imobiliária, dona Sônia. Pode ser que a imobiliária estabeleça isso como regra e muitas outras não. Eu atendo algumas imobiliárias que aceitam fiadores de qualquer lugar do país, mas é uma regra interna. Cada um estabelece a sua forma de operação, porque a dificuldade de demandar contra alguém de fora é maior. Tem um custo operacional, precisa eventualmente se nomear um advogado na cidade onde constam os bens para a gente conseguir realizar a alienação de um determinado bem constrito. Mas isso é uma regra interna. Não são todas as imobiliárias que trabalham assim. E é possível que a senhora consiga descobrir uma em Porto Alegre que aceite a sua fiança fora de Porto Alegre. Doutor Henrique Robain, eu tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui mais uma vez e prestar esses esclarecimentos tão importantes para... O direito imobiliário é uma coisa que as pessoas ficam assim, né? Envolve, porque normalmente ele envolve coisas grandes, valores grandes. E além dos valores, são coisas que também são cotidianas, são muito no nosso dia a dia, né? Muito obrigado pela presença aqui. O prazer é meu. Até a próxima e a voz está muito boa. Que bom. Agora vocês vão ficar com o cenário econômico. E eu volto amanhã para tratar aqui no programa de Direito de Família. Às seis e meia estará comigo o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri